É caso de uma mulher grávida com duas crianças e ela foi abordada por um assaltante na frente da escola do filho. Olha só, Azuca, a mãe busca o filho, um amiguinho dele que estava junto, é uma creche. Ela entra com as crianças no carro, em seguida o ladrão aparece, o ladrão aborda essa mãe. Ele começa a ameaçar a vítima. A mulher entrega o celular, entrega o carro, só que ela só pensava no que, Azuca? Na segurança das crianças, desesperada. Ela puxa uma das crianças para fora, enquanto a outra abre a porta e sai sozinha. Isso aconteceu no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Nós temos mais detalhes do terror na frente da creche em uma reportagem especial. Uma mulher grávida com uma arma apontada para ela, na frente de duas crianças. A Aline foi roubada onde ela menos esperava, na porta da escola do filho. Passa na minha cabeça que poderia ter acontecido o pior. Então, só pelo fato de eu ter conseguido tirar as crianças já me traz um alívio. Bairro Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A Aline chega para buscar o filho e o amigo dele na creche. Duas crianças de 4 anos de idade. Assim que ela desce do carro, a professora abre o portão e a mãe entra na escola. Repare que outros pais vão chegando. É hora da saída dos alunos. O filho da Aline e o amiguinho dele saem primeiro. A Aline vem logo atrás com as mochilas. Ela guarda as bolsas do banco de trás, enquanto os garotos entram no carro pela porta da frente. A mulher conversa com eles, fecha a porta e se prepara para ir embora. É agora que ela vai ser surpreendida. Um homem surge caminhando pela rua com uma sacola nas mãos. Ele aperta o passo, tenta esconder o rosto com a blusa, mas logo se revela. Ele é um assaltante. O ladrão joga a sacola no chão, abre a porta do carro e aponta a arma para a mãe. Ele me mostrou a arma e ele falou, desce, desce do carro. Aí eu só soube falar, tem criança. O criminoso obriga a mulher, grávida de cinco meses, a descer do carro. Ela pede calma ao criminoso. Volta para buscar o filho, enquanto a outra criança esperta abre a porta mesmo com a trava e corre. Os três, muito assustados, entram novamente na escola. O ladrão foge com o carro e com o celular da vítima, avaliado em quase cinco mil reais. A Aline segue essa mesma rotina todos os dias. No fim da tarde, ela vem para buscar o filho e aproveita para dar carona para o amiguinho dele também. Naquele dia, ela acabou sendo surpreendida pela ação do criminoso, que veio aqui desse lado da rua, caminhando tranquilamente no momento que fez a abordagem. A Aline preferiu manter a calma naquele momento, até para evitar que algo pior acontecesse. Naquela hora, a única preocupação dela era de que o ladrão fugisse com o carro, levando as crianças. Mas um detalhe nesse contexto chamou bastante a atenção dela. A rapidez de um dos meninos que desceu do carro, no caso o amiguinho do filho, e veio em direção a esse portão, ao portão da escola, para buscar abrigo. Assim que o criminoso fugiu, levando o carro, a própria escola e também vizinhos que testemunharam o crime, imediatamente ligaram para a polícia. Tanto que eu expliquei, olha, se mexer nessa alavanca aqui, a porta abre, não pode mexer. E eu não sei se foi isso que fez com que o coleguinha... Parece que foi Deus que avisou assim, olha, explica para eles que se abrir, a porta abre. No bairro, moradores têm medo de falar sobre o roubo. Nem mesmo as testemunhas que viram o assalto de perto quiseram gravar. É que tanto eles quanto a própria Aline acreditam que o ladrão seja da região. As imagens do circuito foram parar nas redes sociais. Menos de 24 horas depois, o carro foi encontrado numa rua próxima à creche. Até o celular, porque no meu celular tem momentos muito importantes com o meu filho, que ele ficou internado, enfim. Então, ali é um testemunho que ainda vou contar, assim, que Deus vai trabalhar na vida, nas nossas vidas. A Aline não conseguiu recuperar o celular. Mais do que pelo preço, o aparelho faz falta porque guardava registros importantes de um dos momentos mais difíceis da vida dela. Quando o filho teve uma doença grave e ela foi fazendo fotos e vídeos da evolução do menino. Um rapaz ligou no celular do meu esposo e comunicou. Falou, olha, tem um carro parado aqui em tal lugar e eu acho que é o carro que vocês estão procurando. Aí nós fomos até o local e realmente era o meu carro, graças a Deus. Deixou até a chave, que eu achei até estranho, que eu achei que ia ter que chamar um chaveiro. Um boletim de ocorrência foi feito e até o momento nem sinal do ladrão, que antes de praticar o roubo, falava tranquilamente ao celular. O criminoso nem se preocupou em cobrir o rosto. A Aline recuperou o carro, que vai ser muito necessário. Principalmente agora, com a gravidez do quarto filho. Logo, logo, tem uma menininha chegando para alegrar os dias dela. Bom, passado o susto agora, o carro já foi recuperado, agora a gente tem outro dilema. Helena ou Antonella? Olha, de verdade, a minha vontade é Helena, mas acho que no meu coração vai ser... Não, a minha vontade é Antonella, mas acho que o meu coração vai partir para o pai e vai ser Helena. Ah, é o pai que quer Helena? O pai que quer Helena. Está nesse embate com o pai. A família, está nos grupos da família, está bem a meio ali, está dividido. Mas acho que ele vai ganhar essa briga. Ele não sabe ainda. Ela vai ficar sabendo agora. Então, provavelmente, é Helena. Mas eu acho, estou ali. Está 80%. Quem dera toda a preocupação fosse como essa, né? Essa preocupação é ótima. É de menos, é de menos. Até o final dessa gestação, a gente vai bater um martelo. Boa, Lucas. Depois de uma matéria com uma história difícil, ele traz para a gente esse finalzinho. Deu uma aliviada, né? Gostei, gostei, gostei. Gostei, Lucas. Eu também acho que vai ser Helena, hein? Não sei não, estou achando, estou achando. Não sei não, estou achando. E aí